Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber É o M de João, no estúdio THG É o M de João, no estúdio THG Ela na casa dela, ele na balada Ela mó responsa e o vacilão só da bancada Ela quis história, ele quis momento Só pra lavar de amor, só pra brincar com sentimento A lei do chiclete, quem aplica é só o estouro Quem pisar esquece que tem a lei do retorno Depois se revolta, que o tempo não volta E o coração dela pra você fechou as portas Porque ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Agora cê deu conta que quem perdeu foi você Agora cê deu conta que quem perdeu foi você Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Agora cê deu conta que quem perdeu foi você Agora cê deu conta que quem perdeu foi você Ela é lá na casa dela, ele na balada Ela mó responsa e o vacilão só da bancada Ela quis história, ele quis momento Só pra falar de amor, só pra brincar com sentimento A lei do chiclete, quem aplica é só o estouro Quem pisar esquece que tem a lei do retorno Depois se revolta, que o tempo não volta E o coração dela, pra você fechou as portas Porque ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Agora cê deu conta que quem perdeu foi você E agora cê deu conta que quem perdeu foi você Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Ela tá solteira, curte e bebe, não quer nem saber Agora cê deu conta que quem perdeu foi você Agora cê deu conta que quem perdeu foi você